Biba, biba, biba Eu e que me deixe, venha para a volta Amor ao corpo, a minha escada Cuidado mais, me amando Em paz, me amando Em paz, me amando Para o amor Olha o grande salão Vê a escada Olha a salva Deixa o palmeira da porta, velho Fala a voz Não olhe, 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 você também gosta, mas não olhe, não olhe. Tchau, galera. O cachorrinho bebê que vai andar nesse carro. Primeiro, eu vou chamar o venezinho, cachorrinho forte. Vamos lá, forte. Chegou? Ele é bonitinho ou não é, galera? É fofinho ou não é? Agora você vai andar nesse carro aqui, bop. Senta aqui, bonitinho, tá? Fazer um carinho em você. Agora eu vou chamar a babá. Ela que já foi noiva, porta-banteira e agora é babá. Vem aí. A cachorrinha babá, a babacão. Vamos lá, galera. Vai, o ritmo de natal, hein? Segura aí, papá. Vai. Vai. Não vai. Agora eu vou chamar uma menina pra lhe ajudar. Eu vou chamar essa menina pra lhe ajudar. Não quer? Deixa lá então. Quem vai aqui ajudar o tio, currar o caminho? Quem vai ajudar? Quer ajudar? Quem vai ajudar o tio? Não? Vai vir? Só vou chamar aqui na mulher a serra. Vem ajudar. Vai ajudar? Vai lá, vai lá. Deixa que o tio segure aqui pra você. O tio segure. Os dois. Os dois. Agora de novo, bora pra te ouvir uma foto, vem aqui com o tio, vem aqui com o tio. Ó, por aqui com o tio. Vem aqui, calma o tio, calma o tio, calma o tio. Segura aqui. Vai, olha lá pra te ouvir. Aê, dali as palmas pra votação. Tchau, tchau galera, tchau, tchau. Vai, tchau galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Agora vamos falar com a sua.